Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Então, hoje eu vou gravar um vídeo que eu acho que vocês vão amar muito porque gente, há muito, muito tempo, desde o começo do canal, vocês me pedem pra gravar um tour pelo meu quarto só que assim, gente, eu não tinha um quarto, não sei se vocês ficaram sabendo ou se viram um vídeo aí que eu gravei pra vocês explicando melhor sobre a construção do meu quarto, mas minha mãe antes não tinha condição de poder fazer um quarto pra gente então acabava que todo mundo dormia junto e incômodo só da casa, porque minha casa é bem pequenininha, gente ela tinha só três cômodos, agora que ela tem um quarto que é um quarto, né? mas, enfim, e aí eu nunca tive condições de ter e aí eu sempre explicava pra vocês, gente, ainda não tenho quarto mas assim que eu tiver condição de fazer, eu vou mostrar pra vocês e cá sou eu hoje, gente, eu tô muito, muito feliz o meu quarto ainda não tá 100% pronto, tá faltando algumas coisinhas, tipo teto, questão de rebaixamento tá faltando decoração, tipo assim, tá cru, real, mas como eu mostro pra vocês vários spoilers lá no meu Instagram eu falei, por que não gravar pro YouTube e depois gravar outro tour quando meu quarto estiver 100% pronto então eu vim aqui mostrar pra vocês lembrando que o meu quarto é bem simples, mas é, cara, eu sempre quis ter um quarto assim na verdade eu sempre quis ter um quarto, né? porque pra gente poder, ainda mais é o que gravo, ter a nossa privacidade, poder gravar a hora que eu quisesse ter uma iluminação legal ai, gente, sei lá, porque tipo assim, como eu dormi junto com a minha irmãs, tipo assim, pra gravar qualquer tipo de vídeo, tipo de rotina eu tava junto com elas, então ficava meio ruim, eu também dormia no colchão no chão, agora eu tenho uma cama ai, gente, tô muito feliz e eu vim mostrar pra vocês isso, tá bom? espero muito que vocês gostem, já deixam muito like se inscreve aqui embaixo no canal e vamos começar e é isso começando por aqui, gente, essa daqui é a porta, eu achei ela a coisa mais linda, mais chique do mundo ela tem essas coisinhas aqui ai, ela é branquinha assim, perfeito, eu achei ela muito linda ai, aqui entrando, vamos fechar porque, peraí, deixa eu fechar aqui assim não faz barulho gente, olha só, fechei porque consegui colocar o ar-condicionado, comprei esses dias e o que aconteceu? Quando eu coloquei o ar-condicionado tipo assim, a pintura estava direitinho só que o ar-condicionado manchou tudo então vai ter que retocar, mas o que a gente teria que retocar quando a gente for colocar o teto, né? o rebaixamento, então de boa ai, aqui tem a parte do ar-condicionado atrás da porta tem a minha bolsinha que eu saio pra todo canto, deixo ela aqui em cima ai, minha mala e aqui o meu tripé e a ring light, que fica aqui sempre porque como abre a porta, enfim agora não tanto por causa do ar, mas enfim ai, aqui desse lado de cá, gente tem a janela, eu acho essa vista linda, gente eu amo esses matos do meu quintal tem muita planta, então fica aqui de frente lá em cima era a casa onde ficava a minha penteadeira a casa do meu tio eu colocava a minha penteadeira lá, a gente tem um quarto e ai, gente, olha só aqui fica a persiana ela é normalzinha cinza eu acho ela muito linda, gente porque, não sei se vocês conseguiram reparar mas é tudo bem cinza e ai, não vou conseguir abrir com uma mão só é tudo bem cinza e branco o quarto ó, eu abri aqui a persiana, ela é assim, olha cinza, eu achei ela muito bonita olhando mais de perto, tá vendo? dessa cozinha, mas eu não achei tão legal mas fácil comprar um blackout porque eu achei ela bem dá pra ver tudo lá fora abri novamente pra entrar uma luz, né continuando aqui a minha cama inclusive eu tava falando isso hoje no insta eu tenho que comprar, gente, um lençol pra cama eu não achei lençol cinza, então eu tô dormindo eu tô cobrindo a cama com a coberta que eu durmo aqui tem duas almofadas que não fazem parte de nada como eu disse, não tem decoração então eu peguei isso aí só pra dormir mesmo e ali fica minha plaquinha do youtube como eu disse, não tem decoração mas eu coloquei ali, gente só porque é uma coisa muito legal de você ficar vendo toda hora, né então é isso aí ali, esses dois negocinhos é pra apoiar a persiana e vindo pra cá já fica minha penteadeira eu vou ligar que ela é a coisa mais linda do mundo olha, vocês já viram um milhão de vezes, né toda aberta, gente ela que eu tava me maquiando aí aqui ela tá como antes mesmo, gente olha só mostrando só mesmo por cima ali fica uma janela no caso também tem que colocar um blackout ali mas eu não queria porque a luz que vem dali é perfeita vem um solzinho aqui pra dentro lindo aí aqui, olha só mostrando por cima mesmo mesma coisa minhas coisinhas de skincare que eu não tô conseguindo abrir a gaveta eu não sei porquê mas enfim ó minhas coisinhas de skincare aqui, gente é a minha caixinha que minha mãe me deu meu aniversário é mês que vem e a minha mãe me deu uma caixinha que eu queria uma JBR aqui, olha fica o notebook em cima umas coisinhas assim bem por cima de maquiagem meus porta-retratos lindos que eu amo com a minha família coisinhas assim olha bem bagunçadinhas mas enfim agora é meu cantinho né, gente ó coisinhas aqui também você já virou um milhão de vezes já deve estar enjoado de ver essa penteadeira aí ali de baixo, gente tem uma lixeira cinza e preta no vídeo que eu mostrei comprando coisinhas pro quarto eu acho que vocês viram que eu comprei aí vindo aqui pra frente tem, olha só minha cadeira ela fica aqui, olha com aquele tapetinho cinza ali só que ele também é na cadeira então eu vou comprar outro tapete redondo pra botar debaixo da cadeira e esse dali provavelmente eu vou botar ali na porta aí aqui, gente desse lado de cá tem outra cama idêntica àquela que é a cama da minha irmã Tainá eu divido o quarto com ela minha irmã gente, a gente dá muito bem então não tem nenhum problema eu e minha irmã divido o quarto porque tem muita gente que não gosta aí, ó aqui fica e aqui fica um ventilador que a gente liga às vezes enfim aí o quarto fica mais gelado ainda, né por causa do ar aí basicamente esse lado de cá é isso vindo pra esse lado de cá não sei se vocês repararam mas essa parede aqui é branca essas três e vindo pra cá essa daqui é um cinza eu acho que dá pra diferenciar ali tá vendo? é um cinza essa daqui eu achei bem linda assim aí aqui é o guarda-roupa esse guarda-roupa aqui não é o guarda-roupa que a gente vai usar inclusive o guarda-roupa chegou vou mostrar pra vocês eu comprei pela internet mas ainda não veio montar então eu só vou mostrar o guarda-roupa mesmo quando eu vou mostrar eu tô pelo quarto já decorado já com tudo certinho pronto porque por enquanto esse quarto aí como eu falei pra vocês ele tá cru enfim só mesmo do chão mas mesmo assim eu já tô amando muito porque eu tenho o meu canto aí aqui esse guarda-roupa que eu divido com a minha irmã e ele dá super de boa pra gente vou mostrar pra vocês o guarda-roupa aqui nessa primeira parte tem coisinhas de cabide e olha só aqui tem vestido blusas, crópolis aqui tem tênis gente e sandálias ali tem meus saltos sandálias de chinelo enfim da minha irmã aí tem meus tênis e da minha irmã mas tem mais mil porque eu que sou doida dos tênis olha tem esse aqui que eu amo vários eu mostrei esse bendito tênis aqui vocês ficaram loucas com ele da Puma tem ali meu também da Nike enfim nessa primeira parte é isso nessa segunda aqui tem um espelho tem dois espelhos mas eu não gosto aí aqui gente tem olha só ali em cima tem blusas sem manga aqui tem shorts aí essa fileirinha aqui de shorts de pano mais de dormir enfim shorts jeans lá atrás meus jeans aqui olha meus jeans aqui embaixo essa gaveta aqui era de calcinha essa gaveta aqui era de sutiã cropped de biquíni dá pra ver né sutiã biquíni enfim e aqui embaixo mesma coisa só que também tem carregador tá uma bagunça aqui só porque o guarda roupa chegou e esse daqui é só por enquanto e essa última parte aqui tem olha só meus blusões que eu amo tem os moletões também olha só ali tá uma bagunça tem nossas roupas de escola e ali tem as caixas de tênis que tá com tênis dentro tipo gente deixa eu ver meus tênis aqui ah aqui tem o superstal olha aqui tem o meu da van tem o da nike acho que aqui dentro tem um salto enfim é isso gente aqui tá uma parte louca mesmo mas eu vou mostrar agora o guarda roupa que chegou pra você pra mim no caso olha só gente o guarda roupa ele chegou hoje só que o montador eu marquei pra segunda-feira pra montar mas ele é basicamente assim olha não tá aprendendo muito bem não mas bom gente é isso eu tô muito muito feliz é por vocês confiarem em mim no meu trabalho e isso daqui eu consegui realizar um sonho que pra mim um quarto era um sonho pra muitas pessoas isso daqui não é nada enfim ah nem um quarto mas pra mim era muita coisa porque eu nunca tive condição de ter um então eu tô muito muito feliz vou produzir vários conteúdos legais aqui pra vocês fazer muitas coisas legais muitos vídeos logo logo eu vim aqui mostrar pra vocês ele pronto ele já com teto eu quero fazer várias coisas legais que agora vai ser o meu cantinho aqui né o meu estúdio também então fazer cenários poder fazer ah gente muita coisa sério decorar bastante fazer várias coisas legais na parede e é isso espero muito que vocês gostem já deixa o like aí se inscreve no canal um beijo pra vocês tchau 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 Obrigado.